O cenário de anoitecer, algumas estrelas, luzes ao fundo, bem ao longe, um campo bem aberto, uma vegetação rala e tem pouca vegetação, um terra. Eu quero entender o que eu estou fazendo aqui, quero ouvir, eu quero um panorama, um panorama do meu passado, um panorama da minha missão. Pode dar o comando. Então eu vou dar o comando de 5 para 1, uma contagem regressiva, para voltar em algum momento nas vidas passadas que tenha acontecido alguma coisa que você precisa relembrar e eu ter atuação. Então de 5 para 1, voltando àquele momento, naquela vida, em algum acontecimento importante que abale até hoje ou abale a tua conscientização. Então vamos lá, se preparando. De 5 para 1, 5, voltando a um momento de vida passada importante, 4, 3, 2, 1. Um lugar com árvore, tem dia ensolarado. Eu quero que você olhe para o seu pé, você está vestindo o que aí? Alguma coisa de couro. Sapato de couro, é homem ou mulher? É um tecido de couro enrolado, fino. Parece mais feminino? Sim. Agora suba e me diga como está a vestimenta na parte de cima, como você está vestindo o que? Uma roupa de couro fina. É mulher? Sim. Cabelo escuro. Um pouco, um pouco crespo, comprido, pele morena, um índio norte-americano, coisa assim. Quantos anos mais ou menos você tem aí? 45. Uns 45. E você está nesse lugar aí, nesse campo aberto, você está fazendo o que? Está indo, está vindo? O que você sente? Que está tranquila? Que está em paz? Tranquila. Como se eu estivesse fazendo um afazer diário comum. E aparentemente está tudo bem? Sim. Nesse lugar que você está andando aí, você mora próximo, está longe? Próximo. Uma casa rústica, de madeira. Pobre? Bem rústica, pobre. Pobre. E você olhando para a casa, você gosta dela? Sente-se bem aí? Sim. Parede são de pedra, tem madeira, é um aspecto antigo. E você mora aí sozinha? Sim. 45 anos, mora aí sozinha. Por que você mora sozinha? Você não tem família? Não consigo lembrar. Mas você sente que tem uma referência de pai, de mãe, de família, alguma coisa assim? Não. Sozinha? Sempre sozinha? Sozinha. E sente solidão? Um pouco. Sente solidão. Em 45 anos, você não quis também formar família? Ou onde você mora é muito distante de tudo? Como é? Distante. Então, não tem convívio com outras pessoas? Não. E você faz o que durante o dia todo? Como é que você se alimenta? Caça. Caça. Você caça? Pesca. 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 Ok. Alguma coisa que você queira me dizer nesse momento aí nessa vida? Ou eu posso ir em frente? Pode seguir. Onde você está agora? Eu vejo um... Não tão nítido. Um... Um local onde tem... Um cercado. Tem alguns cavalos dentro. Ah, então você está num lugar onde tem um cercado e uns cavalos. O que você foi fazer aí? Como se eu fosse um lugar que eu fosse. Então, o local que você está aí é tranquilo? Sim. Está tranquilo. E você está mais velha? Um pouco. A saúde continua boa? Sim. Sim. E continua sozinha? Só. Sozinha. Certo. Não conhece ninguém, outra pessoa? Não tem ninguém em volta? Não vai à cidade, ao local com mais pessoas? Não. Sempre só. Podemos ir em frente? Sim. Ok. Agora, eu vou contar de um até cinco e vamos caminhar por um momento importante. Algo que tem acontecido aí nessa vida e que eu quero que você relembre agora. Vamos lá. Um, indo para um momento importante. Dois, três, quatro, cinco. Onde você está agora? O que está acontecendo? Eu vi uma pessoa na minha frente, com um vestimento, chapéu longo, chapéu longo. Homem ou mulher? Homem. Como se eu estivesse sendo julgada por alguma coisa, lamentando, tirando chapéu. Algo que eu não sou aceita. Não não ajo como os outros. A minha vestimenta diz tudo, das demais pessoas. Minha forma de ver o mundo. Isso me desloca, me torna separado. E eu estou mais, com um vestimento mais, mais feio, mais, mais velha. O julgamento pessoal de outra pessoa. O julgamento pessoal, tá. Não é uma coisa de penalização. Não. Tá mais velha? Bastante. E esse julgamento das pessoas te faz mal? Não, as pessoas lamentam, como se eu fosse uma indigente. Mais alguma coisa que você queira relatar sobre esse momento aí, ou posso ir em frente? Pode ir em frente. Vou contar de um até dez. Vamos passar dez anos. Você vai lembrar de tudo e vai me contar. Um, dez. Onde você está agora? No campo. Sozinha. Tá mais velha? Bastante. Já tem alguma dificuldade de locomoção? Tem. Qual parte do corpo que está com problema? Fraqueza. Você se alimenta mal? Sim. Então, está com fome. Está muito magra? Sim. Já está chegando no limite das forças? Sim. Está deitada. Está deitada, né? No chão. E nesses últimos dez anos, alguma coisa para relatar importante que tem acontecido? Solidão. Acha que a sua hora está chegando? Sim. Vou contar de um até três, para que você já se veja fora do corpo, já com o seu corpo desfalecido, passando por um momento da morte. Vamos lá. Um, dois, três. Como está agora? Deitada. Viu o seu corpo? Vejo. Olhando para o seu corpo aí, Qual a reflexão que você faz dessa vida? O que fez que não faria? O que não fez que faria? Não isolaria. Procuraria fazer um... Viver mais de acordo com as regras do local, para não ficar tão só. É isso? Sim. Agora eu quero que você entenda que isso aconteceu aí nessa vida. Esse isolamento, esse sentimento de solidão, você entende isso? Sim. E que isso fica aí nessa vida. Você não precisa mais repercutir isso nessa vida atual e nem nas próximas se houver. Você entende isso? Sim. Você é capaz de perdoar todos aqueles que te julgaram? Sim. Perdoou. E você é capaz de se auto-perdoar por ter tido esse tipo de vida isolada? Eu quero me perdoar. Então diga, eu me perdoo. Eu me perdoo. E não vou mais repercutir essa solidão. Não vou mais repetir essa solidão. Fique tudo aí nessa vida. e eu agora sou renascido. Que tudo fique nessa vida e eu sou renascido. Renovado. Eu vou fazer a contagem de 5 para 1. Você vai voltar lá no campo onde tudo começou. 5, 1. Onde você está agora? No início, no campo inicial. Agora de 5 para 1, você vai voltando ao teu corpo físico, à realidade atual e no 1 vai abrir os olhos sentindo-se bem, muito bem. 5, 1. Abra os olhos, se mexa.